Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri É o Noel? É o Noel É o Noel Aí, parceiro É o Noel É o Noel Ele também é as parceiras Olha, vamos lá para o Tom Lino agora? É o sofrimento Você tem que esquecer! Caralho, por favor! D公ा! Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Obrigado, valeu mesmo, Alberto, valeu. Só estamos te aguardando, até hoje você sumiu, né? Estamos te aguardando lá, só não estourar aqui, né? Tá, velho? Estamos te aguardando lá, só não estourar aqui. Tá, velho, Alberto. Olha pro céu, olha pro céu. Ô, Alberto, como é que tá barro o negócio lá, tá bom? Tá aqui engrandando tudo. Ouvi dizer que você ia reativar aquele mecanônio. E agora, a gente ficou com a mão, lá na internet. As coisas já marcaram muito. Então quando a professora fez era um arco, acobre outro rio, né? A minha casa. Agora que tá me animando um pouco, o Rodrigo tem que se aproveitar, não. O derrotado, tem que ser ótimo. Não, não, não. Vai ser que vai ser no básico. O médico não me interessa, né? O médico não me interessa, né? O médico não me interessa agora, eu tô animadão. Como é que tá o Rodrigo? Tá bem, né? Tá bem, né? Fala, professora. Fui lá duas vezes, eu sei o senhor. Falei. Falei. Falei no... Falei no novo ar. Falei no novo ar. Falei, ó, eu estudo. Falei lá pelo ar. Vai lá, vai lá. É, é, é. Falei, é, que pode ser a noite. Ah, entendi. É, não lavou o trabalho, não. Segura a carra lá. Que sorte a todo mundo. Vai, galera. Olha o Zain aqui, ó. É do discão, galera. Esse é o Zain, ó. É. Que decepção. Que aí a decepção. É do discão. 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 Música